O Brasil fechou o primeiro dia de competições das Paralimpíadas de Londres com três medalhas. Um ouro e uma prata na natação e um bronze no judô. E uma iniciativa inédita ajudou os atletas brasileiros a se prepararem para os jogos. Pela primeira vez, um convênio entre o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro permitiu a aclimatação dos atletas no centro esportivo de Ponta, na cidade inglesa de Manchester. Lá eles tiveram até alimentação diferenciada. Para o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, esse preparo pode refletir nas medalhas que o Brasil vai levar para casa. O Brasil tem feito esse esforço crescente. O governo federal faz questão de todo investimento que faz para o esporte olímpico, faz também para o paralímpico. E isso tem permitido um desenvolvimento muito rápido do esporte paralímpico no Brasil. É uma resposta muito grande que o segmento tem dado a esse investimento. E o governo avalia muito bem essa evolução em todas as modalidades.